E com o lançamento de Matilda, o musical, a mais nova produção da Netflix, a internet se dividiu entre quem gostou, quem não gostou, quem prefere o original, quem gostou das duas versões e por aí vai. Eu, de fato, sendo muito sincero, achei realmente muito boa a nova versão. No entanto, a primeira versão de Matilda, pra mim, ainda é mais redondinha, sabia? Ela fecha a conta e acaba não sobrando quase nada. Já na nova, tem algumas coisinhas que me incomodaram. Porém, contudo, a nova versão me fez ver que essa versão clássica também abriu mão de narrativas interessantes, que são muito bem exploradas no musical da Netflix. Então, hoje tá liberado, hein, gente? Hoje eu vou trazer pontos conflitantes das duas versões. Então, caso você queira ver meu review do filme focado totalmente no musical, vou deixar aqui no card, ó. Caso já tenha visto, provavelmente já tá esperando por esse vídeo aqui, né? Então, bora que eu vou pôr as duas no palco e vamos ver no que é que dá. Só deixa o like que você tá ligado, que é muito importante pra gente, né? Se inscreve e ativa o sininho, assim sempre que sair vídeo novo, você vai ser notificado. Feito isso, bora falar das Matildas. Eu amo. Bom, gente, a história é a mesma, tá? Quanto ao corpo do filme, eu não tenho o que apontar. Ambos passam aos olhos da protagonista, que quando vai pra escola descobre uma diretora tirana e horrível e uma professora doce e gentil. E a partir dali, se desenrola toda uma aventura envolvendo a protagonista salvar o colégio das garras da tirana. O grande lance aqui pra mim, e foi um dos pontos no qual eu fiquei mais assim, foi quanto ao desenvolvimento da Trantibon. Eu cheguei a falar no meu primeiro vídeo bem por cima, agora vou aprofundar. O que acontece? A Trantibon, ela é a antagonista da história. E no clássico, apesar de termos os pais da Matilda ali no páreo, além do irmão embuste, ninguém bate de frente com a Trantibon quando o assunto é o vilão interino da história. Mas ela foi construída de uma maneira muito foda no clássico. Aparecendo pela primeira vez na compra do carro lá com o Sr. Wormwood. E ali a gente só vê a silhueta dela, né? E o quanto ela é gigante. Em seguida, a gente vê a chegada dela em meio ao momento de entrada dos alunos ali do colégio, o Krusham Hall. E o que impacta é que eles estão muito felizes pulando, a cena é colorida e tal. É a primeira visão da Matilda da escola. E quando a porta se abre e ela sai, para tudo. Ela torce aquele chicote na mão dela, a gente escuta o coro, e a gente sente o medo se instaurando pelo olhar das crianças. Principalmente enquanto ela passa ali entre os alunos e a gente vê ela, mas não vê porque a gente fica vendo um rabicó ali em cima da cabeça dela, uma coisa, um vulto, mas não vê ela de fato. E o que deixa tudo ainda mais pesado é a Hortense, né? Essa garota aí que vem dar aquela introdução de quem é essa mulher tão terrível que tá todo mundo andando pra lá e pra cá se desviando dela. E já fala do dia que ela jogou um aluno da janela e de quando ela própria foi parar no sufoco, que é o castigo preferido da Trunchbull, que aqui é na sala da Trunchbull. Não é tipo num lugar afastado e tal, é na própria sala da Trunchbull. Então só nesse primeiro momento, a gente já fica apavorado com a diretora, principalmente porque quando ela finalmente é revelada, a gente acha que ela vai pra cima da Matilda, mas não, é só pra gente ficar apavorado com a protagonista mesmo, né? Na real, ela vai direto na Amanda Tripp, a garota das trancinhas. Então só com isso, só com esse primeiro momento, a Trunchbull já instituiu na nossa cabeça quem ela é. Em seguida, ela arremessa a menina porque ela usou a palavra mais. Você disse mais? Vai ver! Enquanto as duas estavam batendo boca ali sobre o fato de ela estar usando trancinha e a Trunchbull odeia a trancinha, ela usa a palavra mais, o que dá a entender pra gente que cada palavra da qual a Trunchbull não gosta, por exemplo, a palavra mais, que a Trunchbull entende que você está contrariando ela, ela usa o martelo, porque ela é atleta olímpica e tal, então o mais significa usar o martelo, como se fosse um gatilho pra Trunchbull. E aí ela xinga a mãe da Amanda, mostrando que não importa, tá? Se você for contar pros seus pais, se você acha que seus pais vão te ajudar, não importa. Ela xinga a mãe da menina. A sua mãe é uma idiota! E arremessa ela pelas trancinhas, ou seja, error completo, né? O filme soube aproveitar muito bem a perversidade da personagem na hora de introduzir ela pra gente. Não tem como a gente assistir ao clássico e nesse primeiro momento que a gente bate de frente com a Trunchbull, a gente não ficar apavorado, com ela. Já no musical, eu achei que o desenvolvimento não foi tão bom. A primeira aparição da Trunchbull é na sala da diretoria, né? Quando a senhorita Honey vai falar com ela sobre mudar a Matilda de turma, por a Matilda ser muito mais avançada que o restante das crianças, né? Tipo, ela demonstra ali, resolvendo aquela conta na lousa, que ela tem a mente muito mais avançada do que a das outras crianças. E eu achei que a cena foi normal. Eu fiquei esperando o impacto da personagem. Fiquei esperando o medo da Trunchbull. A força da Trunchbull. E não veio. Eu não sei se foi só pra mim, tá? Vocês comentem aí se pra vocês veio. E nesse ponto, eu achei que a música não cabia. Eu achei que a música, nesse ponto, poderia ter sido tirada da narrativa, sabe? Eu acho que o ponto alto pra Trunchbull aqui não se estabelecer como alguém temível foi ela cantar. Nesse primeiro momento, a senhorita Honey ainda tentou, né, de certa forma, demonstrar que tava ali com medo, é, por estar na presença da Trunchbull e tal, mas não pareceu que ela corria perigo. Pareceu que a Trunchbull não pareceu que a Trunchbull ia fazer alguma coisa com ela. Pareceu que a Trunchbull ia gritar com ela, xingar e talvez expulsar ela da sala. Mas só. Agora veja o contraste com esse mesmo momento aonde a senhorita Honey, do clássico, vai falar com a Trunchbull sobre colocar a Matilda numa turma mais avançada. Nele, a senhorita Honey entra na sala quase sendo pega por um dardo, arremessado pela própria Trunchbull. E em seguida, caçoa, que quase acertou ela, e faz um gesto de que poderia atirar na cara dela com um sorriso horrível. E quando a Honey fala de mudar a Matilda de classe, o clima muda e fica pior com alguns ângulos de câmera que realmente demonstram que não só a Honey tá com medo, mas como ela realmente corre perigo estando ali. E que o melhor mesmo é evitar ter que ir falar com a Tirana. Pra fechar a cena de ódio, a Trunchbull arremessa os dardos todos juntos nas fotos dos alunos, furando a cara deles que tá ali no alvo. É inegável, por mais que você tende a defender essa versão do musical, que a construção da diretora do clássico conseguiu ser certeira no que se diz deixar o espectador que somos nós com realmente medo da personagem. E aí assim, eu sei que o musical é baseado no musical da Broadway e que de fato na Broadway, a Trunchbull realmente não dá tanto medo no espetáculo. Mas quando rola a adaptação pro cinema, é normal alteraçõezinhas pra se adequar a esse tipo de mídia. E aqui, eu acho que eles poderiam ter pesado mais no entorno da personagem. Esse lance de ter a foto dos alunos, por exemplo, grudadas no alvo da vilã pra ela arremessar dardo, comunica a ideia mesmo que a personagem não diga nada. Só a atitude dela já fala por si. Só a atitude dela já demonstra a vontade de matar aqueles alunos. Que ela tem ódio realmente das crianças. Isso pra mim é louvável nos clássicos, principalmente nos anos 90. Eles não tinham medo de explorar realmente a maldade do vilão. Mas isso fere, de certa forma, a personagem? Não, eu acho que não. Claro que quando a gente coloca em comparação uma Trunchbull é realmente muito mais malvada e muito mais marcante do que a outra. No entanto, a Emma Thompson fez um papel excelente. Eu acho que ela se comunica muito bem como Trunchbull na proposta do musical, tá? Onde realmente eles pegam mais leve com a personagem. Eles realmente pegaram mais leve com a Trunchbull. Como tem acontecido normalmente nas histórias hoje, né gente? Então eu realmente achei que a Emma Thompson se saiu muito bem de Trunchbull e acho que essa Trunchbull é muito boa. Talvez se a Trunchbull do clássico nunca tivesse existido, se o clássico nunca tivesse assistido e esse fosse o nosso primeiro contato com a Trunchbull, o primeiro contato de muitas pessoas com a Trunchbull, nós não teríamos ali parâmetro pra medir e só acharíamos ela realmente uma diretora muito louca. Mas assim, uma diretora muito louca e não muito má. Porque maldade mesmo, 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 eu acho que o musical não conseguiu transferir. Mas conseguiu transferir a ideia de loucura, de insanidade da personagem, sabe? De que ela é maluca. Então eu gostei, tá? Eu gostei das duas Trunchbulls, gosto das duas Trunchbulls, prefira do clássico porque eu gosto de vilões realmente maus e não só insanos. Mas eu gosto das duas. Agora teve um ponto o qual eu realmente não gostei aí. Não adianta não curtir. No clássico, quando a Amanda Trippel é arremessada por causa das trancinhas, quando ela entra na sala de aula, a primeira coisa que a gente vê é a Senhorita Honey gentilmente desmanchando as tranças e recebendo as flores que ela pegou depois que ela caiu no jardim do qual ela foi arremessada. E é uma cena que imediatamente comunica também quem é a Senhorita Honey para os alunos. Ou seja, ela é o porto seguro. No musical, a cena não rola. Mas pior do que isso para mim é que a garota continua usando as trancinhas o resto do filme. E eu realmente assim, tipo, eu não gostei. Porque, cara, você não tem medo que a Trunchbull te pegue e te arremesse todos os dias se você continuar usando essa trancinha todos os dias? Ela te arremessou por causa das trancinhas. Como assim você continua com elas depois dessa violência? E a gente não está falando aqui de um contexto de resistência, tá, gente? Até porque a resistência ela vem depois quando a Matilda começa a peitar a Trunchbull. Eu não entendi real por que ela permaneceu com as trancinhas. Para mim, não faz o menor sentido. Desse detalhe, eu realmente não gostei. Eu detestei. Eu não curti. Eu acho que ela deveria talvez fazer assim. Como os pais dela queriam que ela usasse trancinha, porque os pais dela gostam e tal, eu acho que ela deveria desmanchar as trancinhas quando chegasse na escola e quando fosse sair fizesse as trancinhas de novo. Para os pais acharem que ela estava de trancinha na escola. Eu acho que deveria ter um enredo em torno disso para mostrar que realmente ela não peita a Trunchbull. Porque senão fica essa ideia que eu falei no meu primeiro vídeo. De que a Trunchbull, ela não é tão temível. Ela é louca, mas ela não é tão temível. O povo tira a macacara dela. Agora, mudando de personagens, uma adição fantástica no musical e que não é tanto assim no clássico. É a adição da Senhorita Phelps. Nossa, que personagem maravilhosa, gente. No clássico, ela aparece bem rapidinho mostrando ali para a Matilda como pegar os livros e depois ensinar para a menina que ela pode levar os livros para casa e que ela não precisa ir todos os dias na biblioteca para ler e tal. É bem curtinha a participação dela. Já aqui no musical, Nossa, que maravilha. Ela é amiga mesmo da Matilda. E foi um personagem ao qual eu conectei muito mais do que com a Senhorita Honey, por exemplo. Os momentos em que ela para ali para ouvir a Matilda contar a história, ela realmente está interessada em ouvir, comendo pipoca e se divertindo. Isso é incrível. É algo do qual toda criança sonha, ter um adulto que dê palco para a imaginação dele, que valide a imaginação. Eu achei a adição aqui maravilhosa. Dá de 10 a 0 na Senhorita Phelps do clássico, que aparece só um pouquinho ali, uma velhinha fofinha que fala com a Matilda, percebe que a Matilda também tem ali uma mente mais extraordinária do que a das outras crianças e tal. Mas é isso. Fica aqui. Já essa Senhorita Phelps, nossa, me ganhou demais. Sem dizer que a atriz é também muito carismática. O olhar dela, o jeito que ela fala, eu amei. Já a Senhorita Honey, que a gente acabou de comentar, putz, gente. Eu amo a Lachina Lynch. Eu acho ela extremamente carismática, mas eu não consegui sentir a conexão dela com a Matilda. Vamos falar disso agora. No clássico, para começar, é a Matilda quem apresenta a Senhorita Honey para a gente. Já dizendo o quando ela está ali encantada com a bondade que exala o rosto da personagem. Depois, a Senhorita Honey, ela vai aos poucos se conectando com a Matilda, percebendo a genialidade da garota e aí vai falar com os pais dela sobre o fato dela ser excepcional e é hostilizada pelos pais da Matilda, se dando conta de quem são aquelas pessoas. Ainda assim, ali naquele momento, a gente vê uma coisa fofa porque ela esconde um livro que ela própria separou para a Matilda, que ela acha que a Matilda vai gostar e aí ela fala te vejo amanhã e ela deixa o livro. E a Matilda fica com aquele olhar, aquele olhar de quem? Mano, ela veio aqui falar com meus pais, tentar mostrar para meus pais o quão boa eu sou, né? Não que a Matilda se ache maravilhosa, mas porra, ela veio aqui falar para os meus pais que, meu, vocês não estão percebendo que vocês têm uma filha incrível. Então só isso já vai estabelecendo para a gente que a Senhorita Honey, ela já se apegou, ela tem uma maternidade ali quanto a Matilda. E depois, ela ainda salva a Matilda do castigo da Trantibol, estabelecendo ainda mais conexão. Porque depois do que ela passou com a Trantibol naquela primeira cena, a gente entende o perigo que ela corre indo salvar a Matilda, entrando na sala da Trantibol e tirando a Matilda de onde dentro. Porque a gente pensa se a Trantibol pegar ela aí agora no público. Depois a Matilda vai com ela para o seu chalé, lá a gente descobre que a Trantibol é tia da Senhorita Honey e de lá, as duas passam por momentos completamente tensos na caça da Trantibol, que a gente descobre que na real é da Senhorita Honey, mas foi roubada dela. Inclusive, é uma cena realmente muito tensa. Até que quando chega no final da história, não existe outra alternativa a não ser a Senhorita Honey de fato adotar a Matilda. Tipo, elas passaram momentos. É lindamente construída a conexão das duas. Agora, se você assistiu o musical, eu não preciso nem dizer que a relação das duas é totalmente negligenciada para mim. Não chega nem aos pés da conexão das do clássico. Tipo, eu não sei elencar nem uma cena a qual a Senhorita Honey de fato mostre alguma maternidade quanto a Matilda. Tipo, mostre que, cara, eu vou proteger essa garota. Eu sei que tem aquele momento que eu acho que é o único, que é quando a Matilda ela abraça a Senhorita Honey, né? Que elas têm ali um momento legal ali de conversa e ela abraça e ela fala nossa, é o maior abraço do mundo. Mas é só aquilo, sabe? Só apareceu, sei lá, uma aluna agradecida abraçando a professora. Não é uma coisa construída. É uma cena que acabou ali. Foi isso. Então, pra mim, ela foi mais uma professora boazinha mesmo. Uma professora, gente boa. Mas a conexão ficou por conta da Senhorita Phelps mesmo, viu? Essa sim, como eu comentei, eu achei que os momentos dela com a Matilda foram excepcionais. Foram muito bons. Eu amei demais. Muito melhores do que os com a Senhorita Honey. E acho ainda que no final faria muito mais sentido a Senhorita Phelps falar que ficaria com a Matilda, que adotaria a Matilda, ficaria com ela, do que a Senhorita Honey. Não achei assim que tivesse essa liga as duas. Mas isso desqualifica o musical pra mim, gente? De maneira nenhuma. Eu consigo assistir as duas obras como sendo duas obras distintas, com visões distintas de um mesmo enredo. No entanto, como eu comentei, esse vídeo de hoje foi pra pôr na mesa os pontos que eu não consegui ignorar e trazer os que foram positivos e negativos no outro. Tem mais coisinhas como os poderes da Matilda também, que eu acho que também não foram bem apresentados e aproveitados, a cena do bolo, que eu não sei se ficou muito boa aqui no musical também. Mas esses eu vou guardar pro Choque de Clássicos, que aí vai ter um Choque de Clássicos Matilda com 30 minutos de duração, sabe? Provavelmente. Vai ser gigante, porque eu gosto de explorar realmente esses pontos e deixar bem claro a minha visão das coisas pra que vocês entendam, né? Por que é que eu tô falando cada coisa. Não tô falando da boca pra fora. Tem alguma base ali no que eu tô falando. Então eu vou deixar ele pro Choque de Clássicos que vem em breve, gente, em breve. Deixa realmente abaixar a poeira da Matilda, deixa realmente os dois clássicos que o novo vai se tornar clássico também ficarem de boinhas e aí eu coloco os dois. Por exemplo, Convenção das Bruxas mesmo, eu fiz praticamente um ano e meio depois do lançamento do remake, sabe? Então com Matilda, acredito eu que vai seguir essa mesma fórmula. Daqui um ano, um ano e meio, eu faço Choque de Clássicos com a Matilda, que aí os animos vão estar mais calmos. E as pessoas vão aceitar, acho que com mais facilidade que um ou outro vença, sabe? Mas e você? Assistiu o clássico? Catou os pontos que eu trouxe? Como é que você vê esse lance todo? Comenta aí que eu quero saber com aquela calma e tranquilidade que a gente gosta, hein? Tô indicando outros vídeos aqui dos lados, ó. Clica, vem se divertir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.